Sejam bem vindos a mais uma parte da acompanha do Archeon aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou mais umas florestas aqui para devastar Pelo menos os bigorna do Valne E agora o plano é vir para o Palácio das Águas Que é o Durto, a gente já derrotou o exército dele, então ele só tem essas cidades fracas aqui Se eu não me engano ele só tem 2 corrodas agora Que é aquele de cima e a Palácio das Águas aqui de trás Então eu vou me aproximar aqui com o Archeon Vou ter que dar uma volta aqui para entrar lá Então eu vou vir até aqui E aqui eu vou saquear para não suprir a atenção e me aproximar um pouquinho mais das cidades deles Depois que a gente destruir a facção do Durto, a gente vai atacar a última Que é essa Widryoth Mas por enquanto vamos ficar aí só se aproximando Acho que não tem nada a fazer, então vamos passar outro Esse colega que está recrutando ainda, então só aguardar Vendo que o Imperador não era valioso o suficiente para receber o direito de morrer O Rei dos Três Olhos elegeu Negar a ele a honra de uma morte de guerreiros Declarando que nenhum Deus estava favorecendo ele ou se importava para viver ou morrer A Verheim estava agora perdida, caída sobre a fúria dos Norse Canos, como todo o resto do mundo Com nenhum recurso Com nenhum recurso, Baltazar Gelt conjurou uma magia de teletransporte para os sobreviventes do Exército do Império Para Atheoloren O último lugar no mundo que tinha se sobrevivido da fúria dos Norse Canos Deixando apenas Um Grimm punho de ferro e os filhos de Karakrendum para cobertar a sua recuada Todos os últimos anões de Zuthbaraki morreram com grande glória naquele dia Com essa vitória sobre o Império parecendo segura Archeon liderou os guerreiros vitoriosos de volta para Middenheim Onde eles poderiam planejar os últimos estágios da aniquilação desse mundo O triunfo dos Norse Canos era uma pequena Tem alguns dos Norse Canos que estavam se cercando a floresta de Atheoloren O meu cachorro vai ficar latindo, então vai ser meio X falar alguma coisa O cachorro do vizinho está para fora de novo Enfim, vamos pegar os olhos do Archeon E vamos atacar o Palácio das Águas Eu vou ter que lutar porque senão eu vou perder uma quantidade absurda de unidades, né? Como sempre Então vamos salvar aqui e bora lá enfrentar a Dricha Beleza Temos aqui mais um mapa custom O Palácio das Águas Me pergunto porque é o nome, né? Afinal, nem tem água por aqui Uma cachoeira vindo da árvore É muito louco É A galera põe bastante dedicação nesses mapas aqui Enfim Eu tenho dois lados para atacar Mas eu vou atacar de um lado só Vou colocar minha cavalaria do outro Porque aí a gente pode flanquear eles Quando todo mundo começar a vir para um único lado defendendo Então todos vocês fiquem aqui Com o envio de vanguarda eu poderia deixar vocês lá do lado Mas eu não vou fazer isso Vamos para cá Dragão fica aqui atrás Gigante aqui no meio A minha cavalaria vai lá para o outro lado agora E vai se esconder aqui na floresta Agora sim a gente pode todo mundo ir para frente Praticamente estão todos ali no meio Tem torres aqui nesse lugar também Essas pedras brilhantes são torres do mapa Bem chatinhas Mas a gente tem que se livrar dela o maior possível Vamos acelerar que a gente tem que chegar lá Porque o caminho é longe Esse é um lugarzinho bem apertado para a gente ficar aqui lutando né Mas eles também vão sofrer com isso Após os nossos canhões Não sei se é meu grupo 2 Não sei se é meu grupo 2 Vem para cá e captura essa torre aqui Já que eles não querem Agora essa torre para ajudar a gente aqui Embora eles sejam tudo do outro lado Então não vai adiantar muita coisa O canhão vem até aqui Vocês vão vindo lá para frente Já estão tomando tiro da torre deles Vamos lá brigar com eles Vamos lá brigar com eles Vamos lá brigar com eles A câmera aqui é meio bugada então Tentar aí da melhor forma Fazer uns close aí Mas por enquanto tá meio difícil Vocês já podem ficar atirando Tomara que o nosso dragão consiga vencer esse da floresta aqui Bom Cavaleiros podem vir para cá já também Um tanque a elos por trás Em o resto Ele tem que estar bem No outro ranking Eu vei que você está lá atrás É uma páginéria de ferro Os magiários estão no Steel Fate e os Elfos ganham ela só de estar defendendo a cidade Deixa eu ajudar meu dragão ali e dar um buff pra ele A situação não está melhor Estão ganhando Tiro um pouco essas unidades de dentro Estão dando de fogo pra todo mundo, tiro esses dois caras daqui Vou dar um debuff de novo O que? Eu quero te escutar A gente seria muito apertado o mapa, não dá pra ver nada Estou tomando muita magia O Tergan deles está correndo, vamos deixar ele correr Os Cavalaria estão chegando aqui também Eu só não queria perder minhas unidades, mas felizmente elas não recuam Ele sala squats Tem segurança digante, se você pode ir ali Todo mundo está acabando Mesmo a gente apanhando bastante ai Olha o Felipe E parte para o nosso próprio canhão agora que tive que começar a atirar aqui, senão a gente ia perder Mas não importa a facção que você esteja jogando, jogar contra os elos da floresta vai ser sempre um saco Porque é muita flecha e os montes eles também são bons Então de qualquer jeito vai ser horrível, eu vou lutar contra eles Tem alguém atacando você aí Os Cavaleiros Selvarion, vamos atirar neles Provavelmente eu perdi até uns grupos de escolhidos aqui, tomara que não O senhor inimigo morreu Quem está lutando? Tem alguém escondido nas árvores aqui? Ah, tem uma galera aqui Abaláveis Cavalaria, pode passar naquele homem árvore, vamos acelerar aqui enquanto você flantaria e morre Agora sim acabou Beleza, não perdemos nenhuma unidade por completo, ainda bem, então a gente pode recuperar Vamos sacrificar para a corne Para ganhar a força da arma Bandeira da chama eterna, essa bandeira arte com fuga insaciável, banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes Matador de oi Não sei o que é oi, enfim Licença global mais de 10% Liderança mais de 10% ao lutar contra caílfas da floresta Muito bom, vamos ficar saqueando aqui para repor um pouquinho, porque não dá para acampar e não sofrer atenção Agora só falta essa facção aqui, que com certeza vai começar a se expandir para as florestas, mas eu espero que o Orion faça isso antes deles E no próximo turno eu já vou pegar o exército do Kolek para pegar essa última cidade de Eohart para devastar Vou subir aqui e transformar esses orcs em vassalas também, se der tempo Só para eles saírem conquistando as cidades para mim também Enfim, vamos passar o turno Ou não, é, passar Daqui a pouco a gente vai montar mais um exército Para a gente sair atacando tudo O pior é que na história que a gente está lendo aqui agora A Teolori foi a última caída e a gente está derrubando ela antes de outros lugares Só estou me localizando de novo aqui onde eu estava no texto Porque se você ficar muito tempo em se olhar a página Por algum motivo ela Para de funcionar, desatualiza Então, o triunfo dos Dorscanos estava mexendo na delicada teia A Teia da Madeira dos Elvos da Floresta de Atheoloren Que eles lutaram tão arduamente para manter Essas corrupções estavam tão fortes que muitos dos espíritos da floresta começaram a sucumbir à loucura do caos A cada assalto de Norsca e seus aliados faziam Mas eles puxavam o mundo para a sua ruína Tamanho da devastação poderia não durar... Pera ai, me perdi Assim, um fluxo de energias caóticas similar à terrível ocorrência durante a queda dos antigos que... Essa desfeita do mundo com certeza demoraria séculos Entretanto, um ponto estava emergindo Um que iria reduzir o mundo às suas formas primordiais O caos E já estava acontecendo e seus precursores já haviam sentido Eu sinto que vai demorar bastante ainda Vou terminar de ler essas partes Mas é bom que eu entrego a história para vocês completa dos guerreiros do caos e o período em que eles invadiram o mundo Não precisa escapar por dentro Você pode botar aqui Não dá para melhorar nada Ok, coloque Tá na hora da gente Ir ali pegar a cidade de Elhart Agora você tem um monte de ogro dragão do seu exército aí Tá sinistro Não tem só salteadores ruins para lutar Agora aqui é o seguinte Se eu declarar a guerra neles agora Esse exército vai ir preso de mim, com certeza Mas se eu não declarar também eles vão ficar pegando as outras flores que faltam né Então acho que é melhor eu declarar a guerra Porque assim eu deixo esse cara vir pegar essa cidade baixa Se ele conseguir, duvido muito né Porque os heredos dele estão maiores E quem sabe o warrior brigar com eles também Mas o biguardo volta sem guardição Então eu acho bem difícil Vou dar um dinheiro para o warrior tentar se virar aqui Eu queria que esses heredos tivessem vindo ocupar porque aí ele ia perder o exército pela metade Quantos turnos para poder chamar outros exércitos? Eu vou fazer esse hit aqui para aumentar a reposição de baixas Que assim eu vou conseguir recuperar mais exércitos mais rápido Como aqui eles não tem nada construído ainda Então o principal é vir derrubar os salas abismados Então vamos vir aqui, vamos acampar Tem que recuperar mais exércitos mais rápido possível Não sei quantos turnos falta para você pegar seu canhão de volta Deixa eu ver Um turno e a gente já consegue pegar o canhão de volta Ok E falta 3 turnos para essa pesquisa terminar Já posso ter que colocar essa última aqui que vai melhorar depois da redução do tempo de recarga do canhão Que eu estava pesquisando na última vez que eu estava jogando Só que depois que eu joguei eu não pesquisei ela ainda Já vim direto para essa que vai acelerar as pesquisas no geral Quanto que eu preciso para montar outro exército? Dez Eu quero pegar o Murjon de volta E construir outro exército para ele Tomara que eu consiga pegar essa cidade de Karakirne para começar a expandir e ajudar bastante Os meus passados aqui acho que estão meio perdidos o que eles estão fazendo Seja 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 E morrer M tail應 Hoje cl Amém. Dentro das profundezas de Faustschlag, os norscanos descobriram que Middenheim tinha um dispositivo muito antigo, deixado desde a época dos deuses que lutaram contra os antigos. Um dispositivo que, se usado corretamente, abriria um portal para o reino dos deuses. Esse portal seria tão intenso que traria a destruição do mundo inteiro. Esse novo portal devoraria o mundo, o velho mundo, com seus demônios e criaturas caóticas. Kabandirah, o senhor do sede de sangue, havia ficado impaciente com o escolhido eterno e seu desejo de permanecer em Middenheim, enquanto havia sangue para ser derramado. Embora ele tenha mandado muitos inimigos para os salões de Khorne e ter vencido uma grande vitória em Averheim, ele se recusava a ficar parado, desrespeitando Khorne e seus olhos de sede de sangue. Archeon, inabalável contra a grande fúria do demônio, sugeriu que Kabandirah liderasse um grupo para pegar a caveira do imperador para Khorne. Mas ele entregaria sua carne de adorno para o reino dos três olhos e seu trono negro. Ok, agora que bom que eles não conseguiam expandir ainda, agora a missão deles está meio altinha. Será que o Druur já voltou? Não. Por sorte, eu nem vou precisar lutar esse aqui. Os ovos do Gagão estão fazendo a diferença nesse exército. Não vou subjugar. Embora seja legal subjugar o Durtr, transformar ele em uma árvore corrompida com conhecimento de milhares de anos. Não vai porque possivelmente o Orion não vai sobreviver. Eu também quero me movimentar enquanto... Eu vou trazer o Kholek aqui agora porque a gente precisa de ajuda para pegar esses elfos que faltam. Quando o Kholek chegar, a gente declara guerra. Enquanto isso, a gente vai ficar se recuperando aqui. Porque senão não vai rolar essa invasão. Parece que cada vez que eu uso aqui um Rito, aumenta a duração dos outros. Porque esse aqui, ele aumentou. Eu estava em três, né? Então... sei lá... Lembrando que eu vou fazer as buscas assim que... Eu terminar de devastar a Teoloren aqui porque eu não quero que os elfos se expandam. E depois disso, é só deixar meus vassalos fazendo o resto por aqui. Eu vou seguir em direção aos anões e os orcs que estão aqui. E depois para o Vords, direto. É bom ter os elfos de vassalos também porque aí eles vão brigar com... Os homicídios para mim. Os homicídios para mim. Enfim, do portal que eles abriram para o Reino dos Deuses, saíram duas criaturas... Semideuses. Que tinha uma aparência meio que de uma sombra. E quando o Arkion viu essas duas figuras passando pelo mundo, destruindo tudo que ela tocava... Ele sabia que o fim do mundo havia chegado ao seu último destino, né? Que o mundo inteiro ia cair sobre esse poder inimaginável. Na próxima parte eu vou falar sobre o fim do mundo. Porque esse era o capítulo... O fim de todas as coisas. E agora temos o fim do mundo. E aí sim a gente encerra. Mas é isso eu leio na próxima parte porque... Mas já foi bastante. Depois do fim do mundo acaba a história dos Guerreiros do Caos. Vamos lá... Vamos lá... Colec... Vem pra cá... Acho que aquela galera não vai querer atacar você, né? Esses Orcs aqui. Não são loucos. Não são rebelião. Estou machucado ainda. E o Arkion já está inteiro esse exército aí? Ainda não. Parece que o outro exército agora veio pra cá. Então agora que está mais fraco pra gente bater. Vamos construir isso aqui. Uma rebelião de uma esfera aqui. Acho que é aqui, né? Então tomara que eles consigam devastar a galera do rei pra mim. Só mais um turno e a gente consegue... Aqui está com zero de guarnição ainda. Então está bem fácil de devastar. O problema é só aqui. Porque tem um monte de Arqueiro de novo. Cavaleiro de Falcão. Patrulha da Mata Virgem. Dois senhores aqui. Vamos esperar o exército ficar cheio aqui no próximo turno. E aí a gente... Ataca. Sem pé. Eu sei que já estou... Acho que duas partes ali na... Na Inateolóren, né? Mas... Não é um lugar que você pode sair atacando bem rápido igual os outros lugares. Tem que avançar com calma. Tem que avançar com calma. Pensar nos seus movimentos. Porque você está no terreno dos elfos. E se você ser emboscado ali... Por qualquer uma facção... Do nada. Tipo, se aquela facção tivesse declarado guerra em mim... Já antes de eu recuperar meus exércitos... Eu já tinha perdido os exércitos do Arqueiro. Então você tem que tomar cuidado com os seus movimentos ali dentro. E como eu já disse várias vezes... É a facção mais chata de enfrentar. Então... Você não vai querer ser emboscado por eles. Tempestade Celestial foi destruída. Tempo do Machado Signales quer atacar o clã esquisito. Chega mais. Com certeza eles vão pegar o meu... Tempo do Machado Signales quer atacar o clã esquisito. O meu exército de... De... De forte do Caos ali. Emboscado. Porque são uma esfera. Mas... Vamos tentar nos preparar para isso. Com o machado. Colas insan leis aí aqui. Ok. Vamos fazer o traseiro lá. Caos dividido Os deuses do caos, cada um na sua particular esfera de influência Os seus próprios servos demoníacos e seus próprios presentes Recompensam os seus seguidores Ganhamos bônus de ataque e defesa corpo ao corpo Para as unidades especiais de cada deus E a taxa de pesquisa aumentou em 25% Contra o avão arrebatador e relâmpagos ofuscantes Surgindo das profundezas da terra Qual é que surge o solar da montanha? As tribos encontram-se ordenadas diante de seu terrível mestre Mas toda esta completa submissão não é capaz de aplacar a fúria do poderoso Shagov O ex-terraçador, seu gigantesco martelo arcano desapareceu Enquanto o ogro do gargão dormia É preciso iniciar uma busca As tribos tendem contrário ao estraçador Ou todos serão obliterados pela cólera incontrolável do seu mestre Já vem a seguinte batalha com o exército de cólera de Apocalipse Assim que eu fazer ela, eu vou ler para vocês isso aí Mas por enquanto agora a gente pode voltar finalmente com o Rivaldi Porque não tem mais nenhuma missão que a gente precisaria ler Então vem até aqui, qual é que você vai ficar saqueando Enquanto isso o Arkham vai vir aqui nos salões abismados Declarar a guerra Um monte de gente não quis se juntar a mim, tudo bem Eu vou só deixar pesquisar um negócio aqui Acho que eu quero pegar esse aqui Que vai lhe dar uma aura para minhas unidades Eu lembro que vocês escolheram Corny, né? Se eu não estou enganado Na verdade eu acho que eu vou confirmar no vídeo antes de eu escolher aqui Eu lembro que não foi Tizente, não foi Nurgle Eu acho que vocês tinham escolhido Corny Enfim Vamos pesquisar um negócio aqui do S-Pink Se eu pesquisar ali agora, não vou ter o dinheiro para pesquisar o outro depois Vamos deixar pesquisando isso aqui Para liberar a aura lá para os Guardiões do Príncipe Negro E com o Arkham a gente vai vir aqui agora Enfrentar mais um exército de Elfos Que é o que a gente tem que fazer Não sei se isso aqui é mapa custom E pelo menos não quer mostrar Ah, não é meio custom, vai Então vamos lá Começamos com 30 vendas de magia, tá ótimo Um lugar com bastante choke points, né? Lugares apertados para você lutar Mas nada que vai atrapalhar a gente Então já vamos botar nossos canhões aqui na frente Guardiões do Príncipe Negro aqui Escolhidos atrás deles E aqui Os 6 aqui Os 6 aqui Invadir por um único lugar que enfrentaria aqui Cavalaria vai entrar pelo outro Atacando todo mundo Dragão vai vir pelo meio Gigante junto com a galera Archeon, campeão dos aspirantes E vamos para cima E vamos para cima Canhão eu quero que você já mire aqui Quando der nos montadores da clareira Agora perpétua não Mas por enquanto pode ser Na verdade mira nos cavaleiros do falcão aqui Que eles vão ser bem chatos Agora perpétua não Já estamos tomando magia em areia Não merece esperar Nós dragão pode vir pegar esse cavaleiros do falcão aqui Eles vão atirar um pouco na gente Vai tomar um dano da hora Porque são fortes né Mas a gente vai matar bastante essas águas aí Nós que a gente está mirando nessas aqui Daqui a pouco a gente vai rescorrer É uma baforada na cara desse zague aí Continua indo para cima dele aí dragão Cavalaria Se aproxima um pouco Aqui Já está aqui a galera aglomerada Como sempre Vamos começar com a caveira Depois disso Canhão pode acertar um dos arqueiros aí tanto faz qual A maioria das unidades dele está aqui desse lado A maioria das unidades dele está aqui desse lado Tentando impedir a minha cavalaria de entrar Não pode ser que a gente vá batendo no resto aqui Não pode ser que a gente vá batendo no resto aqui Vamos rebanho da perdição aí Um mundo que vai atrapalhar muito Mas ainda assim é chato Mas ainda assim é chato Não pode ser que a gente vá atrapalhar muito A gente vai atrapalhar muito Mas ainda assim é chato Vamos ver o que a gente vai atrapalhar muito Mas ainda assim é chato Mas ainda assim é chato Mas ainda assim é chato Vocês vêm aqui brigar com seu homem árvore Vocês vêm aqui brigar com seu homem árvore O debuff deles Ok cavalaria Chega de ficar descansando Vamos pra cima Vocês podem ter unidades aí Mas a gente tem pra quantidade Vou trazer outro cagão pra cá também Vou bafurar nessas patrulhas da Mata Virgem Tá canhões mirando essa galera aqui agora Esses arqueiros Eu não vou conseguir alcançar eles mesmo Vou dar uma bafurada nessa galera aqui Agora sim Vou pegar esse guarda caminhas aqui Um de vocês aqui Um de vocês aqui Um de vocês aqui Voltei a pegar essa Feiticeira deles Não sei se não fosse fazer nada aí Mandei-se aí Cada um pra um lugar Ah, mas já acabou Isso aí Mais uma cidade que caiu Sempre esses guardiões que campanha pra cá Eles não tem escudo Eles estão com muito dano de flecha Beleza Não perdemos nenhuma unidade por campanha de novo Não perdemos nenhuma unidade por campanha de novo Devastar pro Tzente E agora essa facção perdeu a cidade que tinha mais defesas Então Ela tá um pouquinho ferrada Vocês não quiserem entrar na guerra comigo né Por isso que eu não consegui mandar vocês atacar Vamos passar O turno E aí Eu vou devastar aquela cidade de baixo ali com o Archeon A de cima com o Kolek Depois só recuperar a área do Archeon Pra fazer as buscas Na próxima parte A próxima parte vai ser basicamente todas as buscas Dos dois heróis ali E aí Então tá bom Vamos brigar com o Naief A profeta Vamos salvar aqui e vamos lá Ok, começamos com 10 litros de magia, dá para pegar um pouco mais Beleza Temos um grupo de salteadores para colocar aqui na frente E vocês aqui atrás Quero 3 ogos dragões desse lado 3 ogos dragões desse lado 2 trolls de cada lado Minha cria do caos pode ficar aqui no meio Cola aqui no meio da galera também Monor aqui Fregnos junto com os salteadores Para dar aquela força As carruagens vão ficar aqui no franco da esquerda Canhão aqui no meio E quem está atacando é eles Então vamos deixar eles aí para cima Vamos dar uma acelerada aqui Até os arqueiros ainda ganham alcance Agora sim acerto esse guarda das clareiras Vamos dar um dano a esses falcão aí Vamos dar um dano a esses falcão aí Ok, nosso salteador já apanharam bastante Então vamos pausar aqui agora Vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Vocês vêm para cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Qual é que você vai atacar o general deles Vocês vão focar em acertar as calorias do falcão Vocês vão pegar as irmã dos espinhos Aqui 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 Aquele do caos vai para cima também Carruagemzinha aqui para a lateral E bora Aí Fregnos pode ir para cima também Acerta esse grupo de via guarda aqui Agora sim O que é que você vai atacar o avião do gato? Se inscreva no canal A gente tem uma instrução Deja 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 Em Deja 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 Já correram da gente aqui, carruagens, vai pra cima ali, esses arqueiros, tem uma águia brigando com a gente aqui, a águia é muito boa pra derrubar os senhores, então, tem que tomar cuidado pra não perder o Colec. A Fregnus vem aqui, manda uns trozos aqui também, a igreja do caos, pode vir brigar com ela, mais um miasma nessa águia, joga os senhores também aqui, os pateladores morreram, mas era de se esperar já, né? Só o senhor deus que veio ainda, perdido. Bom, tenta perseguir o que vocês conseguirem, embora, acho que não vai dar pra perseguir ninguém. Nossa, esse exército tem 200, o tanto monstro. Os ônibus de gargão são bem rápidos ainda. Beleza. Beleza, só perdemos nosso grupo de salateadores ali, já era esperado, afinal eles são bem fracos, né? Então vamos sacrificar esses prisioneiros aqui. Profecia que falhou. Não importa o quanto de proteção de magia você tem. Ainda haverá coisas pontudas que podem machucar você ou até mesmo matar você. Então derrotou na F o Profeta. A resistência magia é mais 100% para todas as unidades e a resistência magia é mais 5% para as unidades de infantaria. A gente nem vai ter tanta unidade de infantaria, então não vai ser tão útil. Praticamente nenhuma unidade de infantaria na real. Nossa, meus uns cavens estão atacando o vórtice, velho. Com sim. Já chegava antes de mim. Cora que subiu de nível Coloca a fúria tempestuosa Aura do caos Cregnus Manticora Mornor skill dump Pelo visto que o exército sumiu Agora uma interceptação do subterrâneo Acho que era o que lutamos no subterrâneo dos Elfos Não preciso lutar Só resolver Devastar Fortiscent Subjugos as rei Nenhum Elf da Floresta Presunçoso chega aos pés desse notório guerreiro Procurso a vitória sobre os Elfos da Floresta Várias vezes Violador Este indivíduo não poupa a vida de ninguém Apenas a morte pode detê-lo Tá Vamos botar aqui agora Vamos botar O devorador do sol Sempre que as nuvens escurecem O céu e os trovões retumam no horizonte Aqueles que conhecem a lenda do eclipse tremem de medo Vai colocar a frenesi O que é bem roubado E no 25 vai liberar essa outra Linha de habilidades Que parece bem interessante Só piora um pouco as unidades do seu exército Mas ainda assim Não deixa de ser bom Dos Ouro Dragão Já coloquei tudo Então vamos botar aqui E... Ué, não tem nada que melhora que os Ouro Dragão É aqui Fica saqueando ai pra não sofrer atrição Archeon A gente vai vir a tecla do rei aqui Vai saquear também Agora já está com a pavão ali Muito bom Quero que vocês expandam mesmo Vamos atacar o terror nesse mundo ai Passo tudo Bom, o Clã é grande Conseguiu pegar a cara que riu Faz um tempo já Mas eles pegaram Bom saber O Clã é grande Conseguiu pegar a cara que riu Um... O Ouro Dragão ganhou uma batalha contra o Parravon Pegou a cidade Agora o Parravon só tem uma cidade Temos uma esfera no Vortex lá devastando tudo É bom É bom que eles adiantem o meu trabalho Lembrando que ai Lembrando que ai na descrição tem o link do Discord Do canal Você pode entrar lá Conversar com os inscritos Conversar comigo E tem um bot de Pokémon lá Caso você goste de Pokémon também Você pode ficar lá se divertindo É quase igual ao Pokémon de Game Boy Só não da pra enfrentar Pokémon Selvagem Mas... Dá pra você capturar Dá pra você enfrentar os outros E você evoluir ele de acordo com... Conforme você vai falando lá Enfim, se você entrar no Discord Eu explico pra vocês como é que funciona Lá Que é mais fácil Eu tenho que mostrar os comandos O Parravon foi destruído Finalmente Então vamos vir aqui agora Pra Cléber do Rei Que é a cidade que falta Esse aqui eu vou resolver Eu não vou lutar Perdi meus canhão de novo né Então é bom que enquanto eu recupero meu exército Eu recruto meus canhão de novo Porque toda hora que eu resolvo automático Meus canhão decidem se perder O Paxão destruído E o Idrgylf Então acabou É só deixar aí o... O Orion e o Durtho pegar as cidades E acabou pra eles Tá... Colec Será interessante você vir pegar esses Orcs Pra transformar em Vassal Mas vamos deixar nossos Vassal trabalhar um pouquinho A gente já fez muito Eu vou falar pra você vir aqui Eu vou falar pra você vir aqui O Orion e o Jordan pode melhorar Eu vou fazer esse rito aqui mais uma vez Pra chamar outro Exército do Caos pra gente Pra eles ajudar Vamos passar o turno mais uma vez E eu e Sam Porque o vídeo já tá grande Tchau Feriram o rival de uma esfera Tem uma esfera lá devastando também a região de Norsk, eu não vou lá ajudar, sinceramente, então eles que se virem Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer aliança de novo com os homens aqui, porque aí se eles atacarem uma esfera de novo eu posso mandar um relatório lá para o cara do que fez o mod né, para ele ver o que está acontecendo Porque por algum motivo eu não estava salvando o relatório da minha campanha, mas ele me ensinou lá como é que faz agora Então eu tenho que transformar esses homens aqui em vassalos de novo para eu conseguir mandar um relatório para ele caso aconteça Então vamos pedir paz com os homens aqui só por enquanto, tentar fazer aliança e quando eles declaram a guerra aí a gente desiste de novo É porque eu preciso mandar um relatório para ele e eu não sei quando vai acontecer de novo isso né, então é melhor mandar para eles arrumarem e para quando vocês forem jogar o mod estar funcionando do jeito que ele deve estar funcionando Então vamos perguntar a isso aqui Então vamos lá Vamos ver aqui, uma esfera, casuaki, vou pedir paz, pacote na agressão, a aliança militar não vai querer ainda, morgur, fazer um monte de acordo aí Deixa eu ver quem é que está devastando em cima, era o morgur, a facção dele Então Arkham, eu vou deixar você... dá pra ver aqui que 25% está, então fica aqui Você vai ficar aí recuperando seus dois canhões perdidos Kolek vai continuar indo lá pra fora Que ele consegue recuperar o exército dele Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, que o vídeo já está grande Então vejo vocês na próxima parte da campanha do caos Deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Lembrando que na próxima parte a gente vai fazer as missões de busca Então não se preocupem Então vejo vocês na próxima parte da campanha do caos Estou falando isso de novo, sei lá porque E tchau